No dia do 1245º aniversário da elevação de Penafiel à cidade, foram atribuídas medalhas de mérito municipal a 10 empresas do Conselho. Homenageamos 10 empresas penafidelenses que se distinguiram ao longo do ano 2014 e a quem foi atribuído o galardão de PME em Excelência pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Adelaide de Sousa Ferreira, Cátiguel Confessões, César Eduardo Carvalho da Silva e Filhos, Dispenal Peneus, Fernando Nunes e Silva, Laboratório de Análises Clínicas Valdo Sousa, Emalves Comércio de Produtos Alimentares, Porto Flester Pavimentações, Regi 2 Restaurante e Reestradas Revitalização de Estradas do Norte, foram as empresas homenageadas pelo município. Como é que se sente com este reconhecimento do município? Olhe, sinto-me bem, qualquer reconhecimento sabe sempre bem. Isto é uma carreira que eu fui construindo com as minhas equipas, como disse no discurso que este prémio não é meu, eu sou apenas o rosto que representa uma equipa de 80 pessoas neste momento. Claro que me sinto muito bem, é sempre um estímulo para continuar, portanto, irei mostrar aos meus filhos o quanto valeu a pena o meu esforço, o meu sacrifício e pronto, e não irei enxer-me de vaidade, irei enxer-me de orgulho, sim, por ter este reconhecimento. Estou feliz com o reconhecimento do município, como não só da própria empresa e dos meus colaboradores. Economicamente a empresa está estável, tenho dois países que já estamos a começar a iniciativa da atividade da empresa, espero que daqui por três, quatro anos a empresa já esteja instalada em dois a três países, pelo menos, mas enraizada. Durante a cerimónia comemorativa do 3 de março, Antonino de Souza falou sobre a instalação do Conselho Económico e Estratégico de Penafiel, uma das medidas do Plano Municipal de Atração de Investimento, da execução das infraestruturas para a nova zona industrial de Ressizinhos e nos nove contratos de investimento de 10 milhões de euros que vão criar 159 postos de trabalho, assinados naquele dia na presença do vice-primeiro-ministro Paulo Portas.